Verão de São Martinho com chuva de golos em Alcochete para acabar da melhor forma à primeira fase do campeonato. Seis minutos após o apito inicial, as Leoas festejaram o primeiro do dia depois de uma recuperação de bola na grande área do Amora. Anatelle serviu de Ana Silva que apontou 1-0. Aos 26 minutos livre para o Sporting, Joana Marchão tirou as medidas da baliza e não restou qualquer hipótese para a guarda-redes adversária. O terceiro veio da parte de Anatelle depois de ter tirado uma adversária da frente com este gesto técnico. A camisola vinte também fez parte do quarto gol leonino assinalado por Diana Silva. Na segunda parte, a equipa de Mariana Cabral continuou a dominar o encontro e num espaço de pouco mais que 4 minutos marcou 3 golos. Aos 55 minutos, Joana Marchão mostrou que só sabe fazer golos bonitos. Assim foi o quinto das contas do plantel verde e branco e a jogadora a fazer o bis da conta pessoal. Logo a seguir foi a aniversariante Rita Fontemain a assinalar o 6-0 e a estrear-se a marcar esta época. Seguida, canto batido e Diana Silva a fazer o at-trick de cabeça. O último das leoas chegou a poucos minutos do final. Depois de um grande passe de Joana Marchão, Rita Fontemain assinalou o bis e fechou as contas com um expressivo 8-0. As leoas caminham agora para a segunda fase do Campeonato Nacional, que começa em dezembro.